15 é sobre crase. Vamos lá? 15. No texto, a crase ocorreu por se tratar de locução adverbial de base feminina. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Por que a 15 é errada, Bruce Fletcher? A locução adverbial de base feminina é a crase quando ela é usada para demarcar ideia de tempo, ideia de modo e ideia de lugar. Por exemplo, as pressas, as vezes, as escondidas, a vontade, a toa, certo? A direita, a esquerda, beleza? A noite, a tarde, locuções adverbiais. Aqui, o que eu tenho na 15 é a famosa regra geral de crase. A regra geral de crase vai trazer que a crase vai ser junção de dois as. Um a é preposição, o outro a é artigo. Então, eu vou ter a junção dos dois. A preposição, você observa pela regência. Olha, preposição, você observa pela regência. Olha, contra a violência a mulher. Contra a violência a alguém. Contra a violência a alguém. Mulher é um substantivo feminino que aceita o artigo A. Esse artigo, ele vem de substantivo, certo? Beleza? Então, neste caso, vamos dizer que a crase ocorreu pela junção de preposição A mais artigo definido A. É o uso da crase em A mulher. Violência a mulher, violência ao homem. Então, gabarito errado não é locução adverbial. É regra geral de crase.